Esse é o DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe, o DJ Joe, o DJ Joe, o DJ o DJ vai te dar o papo reto A flor do meu jardim A mais bela rosa Meu anjo, meu querubim A te dedico esta força Especialmente de um jeito tão sensual Minha rola, minha rola, minha rola, minha rola, minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em você, vai em você, vai em você E quando eu colocar desse geme baixinho pra ninguém perceber Minha rola vai em você, vai em você Minha rola vai em você, vai em você E quando eu colocar desse geme baixinho pra ninguém perceber Essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar e das chamas amiguinhas Cai aqui pra frente pra tu ver como que é bom Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Vai, vai, senta essa bunda no chão Vai, vai, quique essa bunda no chão Vai, vai, bote essa bunda no chão Bota a mão na cinturinha e deixa ir até o chão Joga a buceta por cima da minha piroca e me faz gozar Senta, senta, senta na moral Senta na moral Senta, 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 senta na moral Gente, mundo tão bobo sozinho, junto com carnaval Senta, senta na moral 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 Vou te botar de quatro Vou te botar de lado Vou te botar de frente Vou te fazer mulher Aí tu senta na pica Aí tu senta na pica Aí tu senta na pica Vou te botar de mulher Vou te ligar mais tarde Vou te botar de lado Vou te botar de lado Vou te botar de lado Vou te botar de frente Vou te fazer mulher Aí tu senta na pica Aí tu senta na pica Aí tu senta na pica Vou te fazer mulher